O Dengu me fala tudo sobre um mundo que eu não consigo debater Me apresenta tuas opiniões, deixa eu lhe convencer Que tu é o seu mais bonito que eu tive, a sorte de conhecer E agora que tá aqui comigo não vai mais não O Dengu, se tu prometer ficar, te canto todos os dias Todas as alegrias que você me presentear Juro café da manhã preparar, dar-se mil beijos pra te acordar Me deixar cumprir, só não ir É que Dengu, eu sei, encontrei o meu melhor E não consigo amarrar um outro nó Alguém além de ti, meu bem, não sei porquê Meu Dengu, eu consigo planejar todo um futuro Do teu lado e parece tão seguro Me envolver e sentir E querer teu Dengu Se tu não quiser ficar Te canto todos os dias Todas as alegrias Que não vamos compartilhar Juro nunca mais tentar te encontrar Dar-te espaço pra me apagar Não me deixa cumprir É só não ir É que Dengu Em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar um outro nó Com alguém além de ti, meu bem, não sei porquê Meu Dengu Meu Dengu Eu consigo planejar todo um futuro Do teu lado e parece tão seguro Me envolver e sentir E querer é que Dengu E querer é que Dengu Em você encontrei o meu melhor E não consigo amarrar um outro nó Com alguém além de ti, meu bem, não sei porquê Meu Dengu Amém Amém Amém